Fala, meus amigos! Hoje eu quero falar com você de uma bebida que você pode tomar todos os dias para melhorar o seu cérebro, melhorar a sua memória, evitar doenças do seu cérebro, como as doenças degenerativas, por exemplo, Alzheimer, evitar também doenças como o AVC. Então, essas substâncias que eu vou falar para você tomar todos os dias podem ajudar o seu cérebro a funcionar melhor e ainda proteger o seu cérebro. E é o café anti-inflamatório que eu utilizo todos os dias. E eu vou te ensinar como você pode utilizar o café anti-inflamatório. Mas antes de começar, eu tenho uma pergunta para você. Eu quero perguntar se você toma café e se você toma com culpa ou se você considera que o café é algo bom, algo saudável para você, algo saudável para o seu corpo. Então, eu sou o Dr. Gabriel Zine. Se você não está inscrito no meu canal, eu já te convido a se inscrever que aqui você vai encontrar muito conteúdo sobre saúde para você melhorar a sua saúde, a sua qualidade de vida, sempre baseado em artigos científicos. E eu costumo deixar o artigo científico aqui para caso você queira ler também, para se aprofundar mais no assunto. E esse artigo que eu vou deixar aqui na tela agora, é um artigo muito interessante que fala dos benefícios da cúrcuma. E o café anti-inflamatório é justamente um café com cúrcuma. Eu pego um café, uma xícara grande de café, boto uma pitada de cúrcuma, por exemplo, uma colher aqui de sobremesa. Eu não tenho colher de café aqui, mas pode ser uma colherzinha rasa de café ou uma pontinha aqui dessa colher de sobremesa com cúrcuma. E, além disso, eu boto para otimizar a absorção da cúrcuma, a pimenta preta, que é a pimenta do reino. Então, a pimenta do reino, aquela pretinha, não é a branca. E eu vou te falar por que a branca. A pimenta preta ou pimenta branca, as duas são da árvore piperina negros. Só que a pimenta preta, ela é deixada para secar com a casca. Por isso que ela fica um pretinho todo enrugadinho. Enquanto a pimenta branca, eles retiram a casca e botam para secar. As duas são da mesma árvore, só que a pimenta preta, a pimenta do reino preta, ela tem maior quantidade de piperina, porque é justamente na casca onde está concentrada a maior quantidade de piperina. Daí você pode falar, eu posso utilizar essa pimenta ralada em pó? Infelizmente, em pó ela perde o conteúdo de piperina, porque oxida a molécula de piperina. E você, depois de dois meses, já não tem boas quantidades de piperina. Então, o ideal é comprar a pimenta em bolinhas mesmo e usar aquele ralador na hora que você for utilizar. Então, veja só se a sua pimenta preta está com aquela casca enrugadinha, se não tem branco nela, que é aquele bolor, quer dizer que ela não foi deixada para secar adequadamente, continuou com unidade e deu fungo. Então, qual é a receita do café anti-inflamatório? Uma xícara de café, uma pitada de cúrcuma, uma pitadinha também de pimenta preta, de acordo com o gosto. Eu gosto muito de pimenta, então eu posso botar um pouquinho mais do que uma pessoa que não gosta de pimenta. Eu gosto de botar também a canela, que é um poderoso anti-inflamatório, e uma gordura, que também facilita a absorção da curcumina, que é a principal substância ativa da cúrcuma. Então, a pimenta preta, por si, já aumenta a disponibilidade da cúrcuma no seu corpo em 20 vezes, e a gordura ajuda você a absorver mais rapidamente a curcumina. Qual gordura que eu uso? Ou a manteiga gui, que você pode fazer em casa. Eu tenho um vídeo, vou deixar aqui em cima no YouTube, ou você pode procurar lá no meu canal do YouTube, que eu ensino a fazer manteiga gui em casa, que é uma manteiga sem nada de lactose, sem nada de caseína, é uma manteiga depurada, que você pode fazer na sua casa com toda a segurança. Uma manteiga de qualidade. E eu misturo também o óleo de coco. Então, um pouquinho de manteiga gui, mais ou menos uma colher dessa cheia, e uma colher cheia também de óleo de coco. E, muito importante, depois de botar a cúrcuma, a pimenta preta e a canela, você bater com mixer ou com liquidificador, para você homogenizar todo aquele líquido, e não deixar aquela gordura da manteiga ou do óleo de coco boiando, que dá um sabor desagradável, como se você bebesse um óleo. Então, você, batendo, você homogeniza, facilita que toda gordura se conecte com as substâncias da cúrcuma, se conecte com a piperina, com a canela, para você absorver com mais facilidade para o seu organismo essa substância. Então, esse artigo aqui é muito interessante. Por quê? Ele fala que a cúrcuma tem vários benefícios para proteger o seu cérebro. Então, ele fala que, além dos benefícios já aprovados da cúrcuma, como, por exemplo, antibacteriano, anticâncer, antioxidante, antiinflamatório, ela também pode ser utilizada para proteger de outras doenças, como a artrite, a doença renal, a doença do fígado. E fala que, por último, esse artigo é um artigo de revisão, que viu todos os artigos referentes à cúrcuma para proteção do seu cérebro. E ele fala que ela protege o cérebro contra várias doenças, como o Alzheimer, que é uma demência que a gente vai perdendo a memória, que é a demência mais comum na nossa sociedade, a doença de Parkinson, a esclerose múltipla, a doença de Huntington, doença de Prions, os AVCs, o autismo, melhora a capacidade cerebral em pessoas com autismo, crianças com autismo, a esclerose lateral amiotrófica, ansiedade, para quem sofre de ansiedade, depressão e o envelhecimento cerebral. Então, a cúrcuma protege até contra o envelhecimento cerebral. Então, você utilizando essa substância, que é o café anti-inflamatório, que tem tudo o que a gente precisa para absorver melhor a cúrcuma, você pode melhorar o seu cérebro, proteger o seu cérebro quanto ao envelhecimento e contra as doenças neurodegenerativas. E eu estava estudando como você fazer a cúrcuma em pó orgânica, que o nosso risco de comprar uma cúrcuma em pó, ela já vem também oxidada, muitas vezes. Então, você pode fazer na sua casa, evitando a oxidação, que depende da temperatura da secagem. Então, é muito importante, você pode fazer a cúrcuma, comprando a raiz da cúrcuma, que é uma raiz muito parecida com gengibre, macerando ela, picando ela, que pode ser feita no liquidificador, e depois botando ela para secar num forno com baixíssima temperatura. E você pode deixar até uma colher de pau na porta do seu forno, para evitar que ele feche totalmente, para não aumentar muito a temperatura. E em torno de duas horas você tem a cúrcuma seca, e depois com essa cúrcuma seca, não torrada, porque senão você destrói também a curcumina, que é a principal substância ativa da cúrcuma. Depois que está a cúrcuma seca, você pode bater no liquidificador para fazer o pó de cúrcuma que você vai usar durante um período de tempo. Mas depois de dois meses, você já perde bastante as propriedades. Então o ideal é você utilizar logo essa cúrcuma, fazer em pequenas quantidades para o seu consumo em casa. Se você quiser saber como essa receita de fazer a cúrcuma em pó em casa, para ter segurança que não tem nada de amido adicionado, nenhum corante amarelo que é altamente cancerígeno, que é adicionado nas cúrcumas que vêm da Índia, você pede para mim aqui no comentário que eu faça um vídeo mostrando na prática como fazer a cúrcuma em pó em casa, para ter todos os benefícios desse suplemento incrível anti-inflamatório natural com várias propriedades para o nosso organismo. Se você tem dores articulares, baixe o meu e-book Livre de Dores gratuitamente. Vou deixar o link aqui embaixo para você saber como começar a combater as dores articulares, ajudando o seu corpo a recuperar. Muito obrigado pelo carinho, por ficar comigo até aqui nesse vídeo, deixe seu comentário para eu saber se você quer receita da cúrcuma, e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço!